Neste momento, quando o mundo se une no combate ao inimigo comum e quando lutamos para proteger as nossas riquezas naturais, reservamos um tempo para felicitar a todos os pais, civis e militares. Deixo uma especial homenagem àqueles homens que nos honram todos os dias com compromisso à nação brasileira. Muitas vezes, distante do conforto de seus lares, colocando-se em risco, atendendo ao chamado da pátria, sempre preparados. Em todos os lugares e a qualquer tempo por um bem maior. A vocês todo o respeito do Ministério da Defesa, por um país unido, forte e soberano. Feliz Dia dos Pais! Música Música